O Ministério Público de Minas Gerais se posicionou na ação civil pública movida por ONG de São Paulo com relação ao transporte de tração animal de Poços de Caldas. No parecer, a promotora de justiça, Gabriela Abreu Costa de Souza Lima, solicita que a Prefeitura de Poços de Caldas apresente uma série de documentações dos animais. Recentemente teve um pedido novo de liminar, feito pela ONG Vivacão, lá de São Paulo, e, pela primeira vez, o Ministério Público se manifestou efetivamente no processo. Trouxe uma série de ponderações, mas, ao final, se mostrou favorável ao fim das atividades, dando um prazo para a Prefeitura para que ou cumpra o que está na lei ou cancele os serviços. Num outro momento, tem um agravo, um recurso que está em trâmite no tribunal, que suspende a obrigatoriedade da Prefeitura de apresentar documentos nesse primeiro momento. De qualquer forma, como essa determinação não foi extensiva à Associação dos Charreteiros, eles apresentaram documentos que são notórias, declarou a irregularidade. Faltam vacinas, não tem as fichas de cadastramento nos órgãos, de credenciamento nos órgãos, nos termos da lei de 1983, não existe, não está adequada. E, com essa situação de custos legis do Ministério Público, a doutora Gabriela, a promotora, vislumbrou a necessidade do encerramento das atividades, caso a Prefeitura, efetivamente, não demonstre essa regularidade. Não tem a ver com os documentos que estão suspensos em recurso. É uma outra coisa. Transgrediu a lei, a norma que autoriza a atração animal, e ela deu 30 dias no parecer dela. Ainda no parecer, a promotora sugere uma audiência de conciliação. A meu ver, seria bem bacana, realmente, juntar as partes, olho no olho, saber quem está fazendo a coisa certa, quem está fazendo a coisa errada. É mais fácil perguntar, é mais fácil pedir. Então, eu acho que uma tentativa de conciliação feita pelo judiciário seria uma ótima possibilidade. O advogado falou sobre o andamento do processo. Eu acredito, nesse momento, na situação que está, eu acredito mais que o judiciário vá resolver a questão. Acredito mais que o judiciário vá resolver porque não existe interesse político. O executivo não vai tomar atitude, o legislativo não vai tomar atitude. Eu acredito, a não ser, faltam cinco meses e meio para as eleições, pode ser que a atual administração, num ato eleitoreiro, o que eu não estou desprezando, se ele quiser acabar com o serviço de tração animal, declaro, né, afinal de contas, eu sou presidente de proteção e defesa dos animais, estou declarando aqui que eu sou contra a atração animal. Então, ainda que seja num ato eleitoreiro da administração pública, acabar com esse serviço, para mim, é muito bem-vindo. Mas eu estou acreditando mais, nesse momento, que o judiciário vai resolver a situação. A Prefeitura de Poços de Caldas explicou que tem conhecimento do caso e que, se determinado, os documentos serão enviados. O município está arrolado nesse processo, né, como réu, considerando que ele concede as licenças para o trânsito das charretes. E o município está acompanhando, né, o processo tem uma liminar que foi concedida, porém, ela foi suspensa, né, teve os seus efeitos suspensos pelo Tribunal de Justiça. E o município tem ciência que, recentemente, o Ministério Público protocolou, né, um parecer, uma recomendação pela exigência de alguns documentos e pela tentativa de designação de uma audiência de conciliação. Estamos aguardando os próximos passos aí do processo. Havendo determinação judicial, né, pela entrega de documentos ou manifestação do município em outro sentido, desde que essa determinação, né, não seja posteriormente suspendida pelo Tribunal, ou coisa que o vale, o município, obviamente, né, obedecerá a ordem judicial e providenciará o que for necessário. O município fala ainda que algumas ações paralelas estão sendo analisadas. Embora o município esteja rolado como réu, a questão das charretes é uma questão que o governo já trabalha em paralelo, na tentativa, inclusive, né, de haver uma substituição desse transporte por uma charrete elétrica, né, considerando a questão afeto aos animais, que é da consciência do governo. Então, paralelamente, o governo, ele trabalha também com a possibilidade de envio de um projeto de lei à Câmara Municipal para a alteração desse cenário das charretes, né, dos veículos aí por tração animal. Inara Angra para o Pantão 47.